Enquanto isso, então, agora a gente fala sobre o Cascavel Gramado, o campo, porque a diretoria do clube anunciou nesta manhã a saída do técnico Luiz Carlos Cruz. A decisão foi depois de mais uma derrota na Série D do Campeonato Brasileiro. A história de Luiz Carlos Cruz no Cascavel começou no dia 7 de fevereiro, quando ele foi anunciado como o novo treinador do clube. Cruz assumiu um time desacreditado no estadual, mas ele conseguiu conduzir a equipe até a grande decisão. Na campanha teve situações épicas, como a vitória diante do Curitiba por 3x1 e a classificação diante do Operar de Ponta Grossa nas semifinais. Terminou o paranaense como vice-campeão, o que garantiu o Cascavel na Série D e na Copa do Brasil do ano que vem. Mas na Série D deste ano, o desempenho não se repetiu. Em quatro jogos foram dois empates e duas derrotas, a última delas no sábado para o patrocinense por 1x0 em Minas Gerais. O resultado decretou o fim da história do treinador do Cascavel. Esta manhã, a diretoria anunciou a saída dele do auxiliar Juninho Cearense e do preparador físico Fabiano Kremer. Em nota, a diretoria do Cascavel agradeceu os serviços prestados, mas argumentou que é hora de mudar, dar uma oxigenada e buscar a recuperação na Série D. Luiz Carlos Cruz fechou a passagem pelo clube com 14 jogos, sendo três vitórias, cinco empates e seis derrotas, um aproveitamento de 33%. O Cascavel completou sete jogos sem vitória e terminou a quarta rodada da Série D na lanterna do Grupo A7 com apenas dois pontos. Chegou o dia de dizer adeus à Cascavel, à UFC Cascavel, esse clube que eu me preparei, desejei em meu coração treinar e sou muito grato a Deus pela oportunidade que me deu, junto com Juninho, Fabiano e todo o nosso staff que lá está. Mas gratidão eterna nesse clube, esse comunicado é da minha saída, junto com Juninho e Fabiano, desejando aqui de coração, de coração, no melhor que eu tenho, que é o amor dentro de mim, naquilo que eu faço, que é o futebol, na minha formação, profissional de educação física, apaixonado pelo que faço, deixo o meu melhor nessa casa. E ela também me traz o melhor para a minha vida, para a minha família. Um beijo no meu coração de todos, sucesso, que Deus abençoe essa retomada aí na Série D, esse clube vai estar um dia na Série A, não muda o meu pensamento, sei que vai estar. Então, muito sucesso, né, para ele que é um baita cara e esteve aí à frente do Cascavel. E sucesso para o Cascavel também, que seja uma boa retomada e aguardamos os próximos capítulos.